Esse indivíduo estava ali em Santo Amaro, na avenida principal de Santo Amaro, no distrito, e chegou a informação de que ele estaria com pedras nas mãos, tentando jogar as pedras no pessoal que passava, na população. A equipe policial esteve lá no local e, durante a abordagem, foi feita a consulta no sistema informatizado e constatado que havia um mandado de prisão em desfavor desse autor, esse indivíduo de 51 anos. Então, foi através da informação da população que esse indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. Então, mais uma vez, eu agradeço e trago sempre para vocês. Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa irregular, alguém, às vezes, com volume na cintura, ou está armado, a pessoa visualizou, ou está acontecendo tráfico de drogas próximo à sua residência. Nesse caso, um indivíduo exaltado, bem no meio da rua, tentando jogar pedras nas outras pessoas. Então, faça o acionamento da polícia militar, seja através do 190, caso o fato esteja acontecendo naquele momento. Passe o maior número possível de características dessas pessoas que estão envolvidas nesse crime, nessa situação ilícita. Ou, então, também através do 181, que é o Disque Denúncia Unificado. Nesse caso, a sua identidade é preservada, não tem nenhuma informação da pessoa que está fazendo a denúncia. A pessoa nem consegue se identificar, caso ela queira. Então, passe essa informação para a polícia militar, que a gente vai dar credibilidade à sua informação e vai estar deslocando para poder verificar, nesse caso aí, conseguimos efetuar a prisão de um foragido da justiça.